E fala galera, tá começando agora mais um Big Nada Comenta, aqui o nosso canal do Big Nada do Youtube, eu sou o Bruno Acanadim, deixa o like do vídeo e se inscreva no canal, se torne um inscrito do canal. E galera, olha só, atualizou finalmente o Fortnite, aqui a versão 1, todas as versões né, mas a versão 1 do Nintendo Switch que é a que eu jogo, e além de tudo que aconteceu né, de todas as novidades, como as áreas novas do mapa, as mudanças que aconteceram ali no jogo, e os novos itens, os novos Battle Pass, enfim. A versão de Nintendo Switch agora tem gyro controls, controles de movimento, então foi uma grata surpresa, eu acho que agora o jogo melhorou bastante, ficou bem mais frenético, a jogabilidade ela só cresce, acho que todo jogo de tiro tem que ter controle de movimento, melhora muito, e olha só, é bem simples de fazer, você vê em configurações, e você tem que ativar aqui ó, motion sensitive, então você tem motion sensitive, é, e você tem também, é, sensitividade do movimento né, sensitividade do, da mira, do movimento da mira, quando você tá mirando, aí você usa o controle de movimento, e também do, do, da sniper aqui, do scope, eu coloquei 0,5, 50%, eu não sei se é o, o ideal, é, mas, a gente vai testando ao longo, a gente vai testando os controles de movimento, vamos ver qual é o número ideal, mas é aqui que configura, você vem lá em configurações, configurações do jogo, e aí tem aqui o motion, tá disponível, e, funciona muito bem, vamos, vamos começar a partida aqui, o modo 50x50 aqui é o que eu tô mais gostando, é, eu acho, que todos os jogos de tiro do, do Nintendo Switch, e também todos os jogos de tiro, é, geral, tinham que ter controle de movimento, com exceção do PC né, que já tem o mouse, que já é, bem preciso, é, mais preciso, é, mais preciso, mais controle de movimento, você, você fica muito próximo da precisão de um mouse, é, e, mas, só agrega, a galera que não gosta, é, porque tem resistência à mudança, mas, desde o, desde o Wii U, a gente tem controle de movimento com jogos de tiro muito bons, principalmente, principalmente o Splatoon, onde era excelente, o Splatoon 2 também tem isso, controle de movimento, é, parte da, do charme, da natureza, do grande apelo do jogo, da, deixar o jogo frendético, E outros jogos do Nintendo Switch estão popularizando isso, como o Doom, Doom teve atualização, veio com controle de movimento, o Feinstein 2 já veio com controle de movimento, o Fortnite agora veio com controle de movimento, tenho certeza que o Paladins, em breve, vai ter atualização com controle de movimento, não tenho nem dúvida, e espero que o Wallframe também venha com controle de movimento, E agora eu não tô lembrando de outros jogos, de primeira pessoa, com controle de movimento, o Skyrim tem, mas eu acho que só quando você tá no, o arco e flecha, é, mas ele também tem movimento de, de usar espada, né, então, não é gyro control, e tá aqui, ó, ó, sem apertar nada, tá funcionando, ó, ó, sem apertar nada, ele gira a câmera, vamos pular aqui, muito bom, excelente atualização do, do Fortnite, muito bom mesmo, vou pular ali, deixa eu dar um foco aqui, aterrissar só pra, pra mostrar, né, isso aí, ó, ó, bom galera, é isso aí, vou jogar aqui, o controle de movimento já tá disponível, e... já mostrei ali como é que ativa, a gente pode depois discutir qual é o número, a porcentagem ideal ali, pra ter a melhor precisão, mas é isso aí galera, esse foi aqui o Big Nada, comenta, muito boa essa atualização do Fortnite, e espero que os outros jogos, como o Paladins e o Off-Frame, também venham com controle de movimento, e é isso aí.